O Júlio vai começar com o Patrick, vai criar a cena, eu vou apitar, eles vão girar, você vai pro lugar do Júlio, aí você vai começar uma outra cena, eu vou apitar, você vai pro lugar com o Júlio, o Júlio atrás, Patrick vai começar uma cena, quando você retornar na sua cena ali, você vai ter que dar continuidade para o que você falou, eu quero o nome de qualquer objeto, cromatógrafo, cromatógrafo, tá bom, cromatógrafo, o subterno começa agora a ação. Dia da nossa formatura, né? Opa! Nossa, sempre quis me formar nisso. Vai chamar nosso nome daqui a pouco, entendeu? É, vai estar na ordem? Como é que vai chamar? É, acho que é aula alfabética. Ah, aula alfabética, é uma probatógrafa. Sempre quis me formar sendo um probatógrafo. Sempre, sempre. Desde pequeno, desde pequeno, desde pequeno, quando eu vi um curso lá, que eu sou, aí, pra fizer bem, aí, botei lá, medicina, não deu, direito, não deu. Aí, fala assim, terceira audição, quando você não vai cair, não, tem que ir cromatógrafo, você dá pra lá, botei isso. Aí, você tem uma nota mesmo, qualquer nota, tem que ir com uma nota boa, pra ser cromatógrafo. É, eu acho que são pessoas, hoje em dia, o pessoal dessa área tem um nível acima dos demais. Eu preciso de uma amostra aqui, você tem uma amostra pra colocar no cromatógrafo? Tem. Eu preciso fazer um teste aqui, pra ver se ele tá funcionando, essa gente, ele gosta, essa gente, eu acho que a gente tem que fazer um teste. Eu não sei como é que isso funciona. A gente tem que fazer esse teste só. A gente tem que fazer esse teste só. É, eu vi um novo posto pra ele. Eu achei que é esquecido. Quando eu sou, as caras falam e a gente, não é? Eu vi em cima ali, ó, vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho. E esse eu gosto mais. Ou você mostra dele? O matinho? Pode ser, pode ser. Ou você disser, eu tô concordando. Eu acho que é, vale eu te testar. Estar à galera, batinha, ele bota ali pro cromatógrafo. Plantinha. Tem plantinha mesmo. Plantinha. Oxinho. Opa. Tem um cara aqui na porta, falou que tá procurando você. Ele falou que ela é cromatoga. Eu não conheço não. É que na verdade, ele tá com uma máquina de frente aí. Eu não tenho que dizer a ele que é cromatoga, eu falo que você é a máquina, eu tô lançando pra ele. Eu tô tentando pescar ele no que ele falou, mas ele falou que tá procurando você. Eu não tô devendo nada aqui não. Ah, eu não. Eu falo que é pra ele. Ah, acho que eu não tô. Tá, mas você não é mais cromatoga? Eu não tô fazendo contrabanda informatória. Eu não tô fazendo contrabanda informatória. Mas ele tá me errando mais ainda. Não sabe, não é você. Não. Fala o que é pra ele. Ah, me pedo uma desculpa aí. Entretanto, esses espíritos são nós dois, uns formando hoje aqui, né? Toma vários. Faz. Então, a gente vai parar pelo caminho. Foram. Sem capacidade alguma. Mas aí, agora aqui entrou. Primeiro dia de aula eu lembro até hoje. Ele não sabe nem o que significava. Não sabia o nome, o nome do curso. Também quer dizer que sabia falar como atrapa. A amatrona. Tógrama. Tógrama. Eu não sabia. Pronto. Já não sabia o significado da palavra. Eu tô tomando hoje. E a gente tem formada. Tomadão, sabendo. Porra. A gente vai desprezando ir à aula aqui, ó. Tem aqui um minutinho Ah, você deixa o bobo Ah, bobo? O bobo certo? Por que fica o bobo no cromatógrafo? É esse teste que você vai fazer mais Vamos ver, vamos ver que eu tô ansioso Abra a porta aí, você Eu não vou passar aí Você é a postação ali da casa Ah, você é mais sujeita à direção Ah, tem a direção Fui lá falar com ele Ele mandou botar máscara pra falar com ele Botou, mandou botar máscara Ele falou Vê se eu entendi Ele se informou nesse negócio aí Aí, a gente tem que botar máscara pra falar com ele Aí ele falou, só você tem essa máscara Por isso que eu não posso falar com ele Mas tem que ter um pouquinho de fundo também É bom ter um físico aqui na área, né? É bom ter um pouco de fundo também É bom ter um pouco de fundo também Chumbo tá bom, acho que aí precisa Vamos lá Tem que fazer um banco de saúde Aí segura o de vidro Eu não tenho que jogar com isso não, Zé? Segura o de vidro E tu já fez um pouco, vai o que acontece com o acidente Pode ter acidente Pode É, perigoso dela É melhor a gente ficar bem longe disso Um na fotografia vai ser outro daqui pra frente É, com a gente Isso é um dos profissionais mais respeitados da área Boa Falar nisso Tu já comprou a roupa especial desse dia lá? Claro que fala disso Comprei uma roupa de chumbo Pra ver que vai me tendo, né? Comprei uma roupa de chumbo Tem negócio de radiação Com certeza A gente tem que se precaver contra isso Eu achei que é de céssio, né? Aqui é perigoso É muito perigoso isso Mercúrio Mercúrio é até marrom Mercúrio, Marte, três planetas, tanto Tomei mais cuidado aqui pra sair também Passou Mercúrio? Mercúrio Mercúrio Claro pode não Porque tem negócio lá da O que aconteceu no Akazaki e Hiroshima Isso Foi tudo curto Onde eu falei? Já tinha um promadora fundida lá No momento que... E era o rapaz lá que tava lá no barralho É ele mesmo O negócio bom era o promadora Exatamente Eu queria fazer isso na minha vida Por isso que agora eu tô no 3KB A questão é? Bom, vamos colocar aqui e agora vamos ligar Liga Liga Sem volta do passado Só mais Não, tá aqui no barulho esquisito Ah, fica muito piada não Olha só Tá esquisito é ela Não vai julgar Alvinas? 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 É normal? Não, não tem nada Normal de discussão Outro até revela Ah, não é animal Você sabe que é animal Deixa eu ver aqui Não vai julgar Não vai julgar Não vai julgar Não vai julgar Aí Como é que eu acho que não acerbano de munique Borussia Dortmund Sebastian Peter Ah, tem de um posto, ó É Tá falando É Aquele botão vermelho? Aperta, pra ver o que acontece. Ó o Sérgio, cuidado. Aê! Estão passando o barulho aqui perto, aqui na chafó. Deixa o melhor fugir. Polícia federal. Polícia federal? Polícia federal? É. Já tem coisa, amigo Cucu? Vou me sentir outro mundo, assim, pensando adivinhada. É, olha só. Ele apertou o botão lá, o botão, se é vermelho, é perigoso. Gente, geralmente quando o tempo é vermelho, começa a fazer o barulho lá. Ó, acho melhor assim. Fica aí na frente. Não, 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 não. Claro. E eu vou ser, né? Não, não, não. Mas é só o foco no... o tal do traumatógrafo. Não sei, essa máquina está esquisita. Você acha? O que eu preciso dar para proteger ali? Mas a gente podia vender logo tudo que está ali no calcão. Aí você me ajuda. A gente se livra desse negócio. É mesmo, né? É, mas é um dinheiro nisso aí. Vamos... Vender o quê? Vamos dividir para o policial federal. É isso! É isso! Nessa vida já! Já estamos fazendo crime aqui! Todo comandante trabalhador! É aqui na porta da sua casa! Nem fora aqui esse homicídico! Ei! Você sabe o que que é? É o promocógrafo, é um equipamento que detecta pela edição de luz o material. Acho que é feito o material. Então, sem nada de falta de sorte, que eu não sabia mesmo! Não é por dia, não é por dia! Parabéns! Parabéns! Tchau! Tchau! Tchau!